Que grandes bailarinos, não achas Guido? Eu acho, e o público? Seguida, o Jardim de Infância, número 2, da sala de um ano, os ursinhos carinhosos vão nos brindar com uma alegre apresentação, a vaca leiteira. São os mais pequeninhos, muitos vos vão mostrar, a dançar, cantar e a representar, a vaquinha vos vai encantar. Aplausos Fui-lhe comprar um chocado, e a minha vaquinha gostou. Dá passeios pelo prado, mata moscas como o rabo de Lindelão, de Lindelão. Tenho uma vaca leiteira, não é uma vaca qualquer. Dá leiteira e manteiguinha, mas que vaca tão fofinha de Lindelão, de Lindelão. Fui-lhe comprar um chocado, e a minha vaquinha gostou. Dá passeios pelo prado, mata moscas como o rabo de Lindelão, de Lindelão. Aplausos Aplausos Obrigado.